Olha gente, presta atenção agora na Avenida Raul Barbosa, aqui no bairro Aerolândia, um casal foi vítima de assalto. É, nem o espírito natalino tá fazendo essa bandidagem dar uma acalmada. Eles trafegavam, não é, esse casal aí, um veículo pela via quando foram surpreendidos por dois homens que participaram, partiram pra cima, na verdade, do veículo deles, não é? Olha gente, o motorista se assustou, perdeu o controle do veículo e colidiu em uma árvore. O casal, além de assaltado, acabou ferido. Põe aqui pra mim na tela. Olha gente, aqui na Raul Barbosa, dois elementos vêm atormentando. Nós conversamos até com os policiais aqui da área, tanto o Bebetul como os policiais da Força Tática. Eles estão atrás desses dois elementos. Eles saem e partem pra cima do carro, certo? Já com a arma na mão. E hoje aconteceu mais uma vez. Um casal vinha com um cachorrinho no carro, o casal se assustou, perdeu o controle do carro. A moça, a senhora não está passando bem. E o cachorrinho também se feriu, né? Se feriu o cachorrinho. E o companheiro, o marido da senhora, o marido da senhora, ele está ali no chão, né? Está sentado ali no chão. Aí veio essa ambulância que os senhores estão acompanhando aí, certo? Olha, viatura da polícia lá no local. E as viaturas estão dando uma geral aqui na região. Quer dizer, assaltos e mais assaltos vêm acontecendo aqui na Raul Barbosa. O povo aqui vive apavorado, apavorado. Que agora estão atacando até carros. Até uns dias atrás eram motos, né? Nós até mostramos. Motos eram atacadas aqui, eles derrubavam os motoqueiros. E hoje foi um carro com um casal e um cachorrinho. E armados, e armados, certo? Os dois armados. Ninguém sabe se com simulacro ou revólver. Era um simulacro, ó, que eles estavam usando, ó. Está aqui o pedaço do simulacro. E eles deixaram cair um chinelo aqui também, ó. Um chinelo, ó. E começou tudo aqui, ó. Eles saíram daquela rua ali, ó. Da próxima rua ali, ó. Tem uma ruazinha ali. Eles saíram dali e já foram atacando o pessoal no carro, né? Porque os dois estavam armados. Os dois. Os dois elementos. O casal com o cachorrinho no carro. Aí na hora se apavoraram. Tentaram fugir. Tentaram fugir. Aí um dos elementos deve ter saído machucado, viu? Deve ter saído machucado daqui. Quer dizer, a rua Barbosa está perigosa, hein, gente? Tome muito cuidado. Depois que você desce aquele viaduto lobo. Tome muito cuidado. Que dois elementos venham atormentando aqui o pessoal. Tá aí, ó. Pedaços aí, ó. Do carro, ó. Pedaços do carro. E toda sorte aí ao casal e ao cachorrinho, né? Águia Dourada, aqui da rua Barbosa, para o Cidade 190. Tá aí. Eu passei aí ontem à noite também. Você passa sempre muito vigilante, não é? Não dá pra dar bobeira. Aí tem limite de velocidade. Você tem que ter cuidado, redobrado. Aí, pior é que aí tem um batalhão de polícia mais à frente. Um pouco mais à frente tem um batalhão de polícia, mas parece que não intimida, não é? De maneira nenhuma essa bandidagem que age nessa área, mas age muito intensamente. Não é a primeira história que a gente escuta, não é? Aí teve um período de muito engarrafamento aí nessa área, não é? Aguardando a reforma do viaduto. Os assaltos eram praticados ali em cima dos carros que estavam no engarrafamento. E agora estão atacando, inclusive, os carros que circulam livremente. Tá aí. O casal se assustou e acabou com essa colisão, se machucando, prejuízo enorme. Quem é que paga por esse prejuízo? Ninguém, meu amigo. Aí ou o proprietário tem o seguro ou vai arcar com o prejuízo sozinho, além de ficar o trauma e o medo generalizado em toda a população. É preciso aumentar o patrulhamento, identificar quem são esses elementos que assaltam aí na área e fazer aí uma operação mesmo de sufocar essa bandidagem aí da área, não é? Sufocando, sufocando a bandidagem da área, no instante os mandões dos bairros... Agora, cada bairro desse tem um mandão, né? Se der uma sufocada com a polícia, no instante os mandões da área aí, eles terminam, não é? Cuidando aí desses bandidos que praticam esses pequenos assaltos. Certo? Tenho dito, pedindo aqui à polícia mais patrulhamento nessa área. É necessário, hein? A área dos turistas frequentam, a população circula demais e a bandidagem ataca todo dia. Obrigado.